Tenho uma vontade imensa de trabalhar em banco e estou me preparando para isso. Mas os bancos têm diminuído cada vez mais. Os bancos estão sumindo do mapa. Nesse caso, faria sentido continuar estudando para tirar as certificações? Para onde tem ido os profissionais que trabalham em banco? Essa é uma pergunta que eu recebi lá no nosso Instagram. E esse vídeo é o quadro Tiago Responde, onde eu respondo perguntas que eu recebo lá no nosso Instagram. Eu recebi essa pergunta de uma pessoa chamada Vanessa, tá? E eu quis selecionar apenas essa pergunta para conversar com você, porque é verdade que essa pergunta é muito frequente. Eu recebo ela todos os dias, de formas diferentes, mas eu recebo ela de todos os dias. Por quê? Muitas pessoas têm a percepção de que os bancos estão diminuindo e que será que vale a pena apostar a minha carreira para trabalhar em banco? E eu costumo dizer o seguinte, se você tem a percepção de que os bancos estão diminuindo, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que você ainda não entendeu o que é um banco, tá? E existe um mundo muito grande para você explorar de mercado financeiro. Por que eu quero dizer com isso? Porque ao contrário do que parece, os bancos não estão diminuindo, os bancos estão aumentando muito, em uma velocidade muito grande. Agora, eu entendo a dúvida da Vanessa, que talvez pode até ser a sua dúvida. Porque o que a gente vê com os nossos olhos é que as agências bancárias estão fechando. E esse é um movimento natural. É assim que tem que ser. Deixa eu te fazer uma pergunta e responde para mim com honestidade. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa para ir em uma agência bancária para pagar uma conta? Faz tempo. Faz tempo, né? Provavelmente você não fez isso. Se você não faz, o seu cliente também não faz. Por que diabos você acha que a gente tem que ter agência bancária em um mercado que as pessoas não vão? Essa é a primeira coisa. Se você não vai... Agora, dizer que a agência bancária está fechando, ou mesmo dizer que banco está diminuindo, é um erro de conhecimento do que é o mercado financeiro. O mercado financeiro está crescendo horrores. Eu vou dar aqui só alguns números, alguns nomes. Você já ouviu falar do Ion, do Itaú? O Ion do Itaú é uma plataforma do Itaú focada em investimentos que está em franca expansão contratando especialistas em investimentos. Já ouviu falar do AAA do Santander? O Santander expandindo, contratando especialistas em investimentos no Brasil inteiro. Então, para onde estão indo esses profissionais? Eles estão saindo da agência, estão deixando de autenticar boleto para atender investidor. Olha só, eu vou dar outros nomes aqui, só para que você possa entender que a mesma tecnologia que permite com que você faça tudo financeiramente do seu celular e, portanto, permita que alguns bancos em algumas praças fechem agência, é a tecnologia que permite com que outras instituições financeiras nascem e crescem muito rapidamente. Eu vou dar dois grandes nomes aqui, BTG e XP. BTG e XP são bancos também. Veja o quanto essas duas instituições cresceram nos últimos anos. É assustador o número de profissionais que eles estão contratando o tempo inteiro. Mas a gente não precisa ficar só nesses dois bancos. Eu vou falar do C6, eu vou falar do Nubank, vou falar do Banco Inter. E hoje, o Brasil tem outras possibilidades. Nós temos a Avenue, que é uma corretora de brasileiros, feita para atender brasileiros lá fora, portanto, emprega a gente aqui no Brasil. Inclusive, aqui na T2, nós temos alunos que trabalham na Avenue. Então, esse vídeo é para trazer para você que tem essa dúvida, essa preocupação, um pleno entendimento do que é o mercado financeiro. A agência bancária, aquela que está fechando, e a verdade é que ela está fechando em algumas praças só. São Paulo, capital, é razoável a gente ver uma agência ou outra fechando. Mas o Brasil é grande. Tem lugar no Brasil que as agências estão abrindo. Mas as agências bancárias, elas representam isso aqui, desse tamanhinho, do que é o mercado financeiro. O mercado financeiro é muito maior do que isso. O mercado financeiro está em expansão. Eu citei aqui só algumas instituições, mas veja tantas outras. Veja o tanto de profissional que o Bradesco está trazendo através da sua corretora, a Ágora. O mercado está expandindo. Olha o número de investidores na Bolsa crescendo. Certa vez eu vi uma apresentação de uma teleconferência do próprio Bradesco e o presidente do banco dizia o seguinte, nós estamos focando em profissionais especialistas. Então, respondendo a Vanessa e respondendo você, você quer trabalhar no mercado financeiro? Existe hora melhor para isso. Só que você não vai se preparar para ser um profissional operacional. Você não vai se preparar para ser alguém que vai autenticar a boleto lá no caixa. E se hoje você trabalhar no caixa, saiba, não tem nenhum demérito nisso. Mas entenda, você precisa se especializar. Você pode se especializar em investimentos para aproveitar todas essas oportunidades que a gente está falando, o que faz sentido. Mas você pode se especializar em outras coisas. Você pode se especializar em crédito, em seguro, em proteção, em planejamento. Tem tantas outras coisas no mercado financeiro além da agência bancária e ele cresce cada vez mais. Faz aí um exercício mental e pense em algumas instituições que hoje existem, mas que há 5, 10 anos não existiam e não param de crescer e não param de contratar. As evidências mostram que, apesar de ter a agência bancária fechando, o mercado está crescendo. Você já viu cooperativa de crédito? Cooperativa de crédito não para de crescer. Então, será que compensa estudar? Claro que compensa. Estudar sempre compensa. Você vai se especializar, vai se qualificar e vai poder aproveitar as oportunidades que o mercado financeiro oferece para além da agência bancária. Fechado? Eu espero que você tenha entendido o momento do mercado financeiro. Espero que você tenha entendido, inclusive, o seu momento enquanto estudo. E se esse vídeo fez sentido com você, compartilha com mais pessoas para que a galera possa ver esse material, continuar estudando e entender aquilo que eu sempre falo. A sua carreira é maior do que o seu emprego. Aquilo que você estuda é seu, você leva para você. O seu conhecimento você vai utilizar, seja na agência bancária, seja num banco de investimento, seja numa asset, seja numa research. Tudo isso que eu estou falando aqui é mercado financeiro, tá? Tem muito mais coisas por trás da agência bancária. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.